Na primeira cena, então, nós temos... Já que o nome do capítulo, do episódio... Eu quero falar capítulo, por isso que eu estou lendo o livro, né? Já que o nome do episódio é A Grande Onda, então ela já começa com a visão da Grande Onda. Essa Grande Onda era um assunto recorrente não só na vida pessoal do Tolkien, quanto no seu legendário, né? Nas cartas ele explica que Grande Onda era essa e dentro do legendário era a versão que o Tolkien escreveu para a lenda de Atlântida. Então, Númenor, a queda de Númenor, é a versão tokeniana para o mito de Atlântida. Então, eu trouxe aqui, né? Para variar, vamos começar com as citações do dia ou da noite. E na carta para W.H. Alden, em 7 de junho de 55, o Tolkien fala sobre essa onda. Ele disse o seguinte... Refiro-me ao terrível sonho recorrente que começa com a lembrança da Grande Onda, elevando-se e vindo inevitavelmente sobre as árvores e os campos verdes. Transmitiu o sonho a Faramir. Então, era um sonho que o Tolkien... Era um sonho, ou pesadelo, né? Que o Tolkien tinha dessa grande onda que vinha avançando sobre os campos, sobre as árvores, sobre tudo, e vinha engolindo a terra. E aí o Faramir tem esse sonho também lá dentro do legendário de Tolkien. Lá no capítulo O Regente e o Rei tem a seguinte passagem... Então, pouco depois, pareceu-lhes que, por cima das cristas das montanhas distantes, se erguia outra vasta montanha de treva, pairando no alto como uma onda que engoliria o mundo, e em torno dela tremeluziam relâmpagos. E então um tremor percorreu a terra, e sentiram palpitar os muros da cidade. Um som semelhante a um suspiro subiu de todas as terras em torno deles, e de repente seus corações voltaram a bater. — Isso me lembra Númenor — disse Faramir, e admirou-se de se ouvir falando. Númenor indagou Elwin. — Sim — respondeu Faramir. — A terra é de ocidente que só sobrou, e a grande onda escura erguendo-se sobre as terras verdes e acima das colinas e vindo. Escuridão inescapável. Muitas vezes sonho com isso. — Então pensais que a escuridão está vindo? — perguntou Elwin. — Escuridão inescapável? E de súbito ela se aproximou dele. — Não — disse Faramir, olhando-a no rosto. Era apenas uma imagem na mente. Não sei o que está acontecendo. A razão de minha mente desperta me diz que ocorreu grande mal e que nos encontramos no fim dos dias. Mas meu coração diz que não. Todos os meus membros estão leves, e me vieram uma esperança e uma alegria que nenhuma razão pode negar. — Elwin, Elwin, senhora branca de Rohan, nesta hora não creio que alguma escuridão possa perdurar. E se inclinou e beijou a testa dela. Então, olha aí, nós já vimos a onda na vida do Tolkien, que ele puxou para o legendário, aí o sonho do Faramir, e o Faramir já faz o link com o Númenor. Então tem mais uma citação aqui já do Akalabeth, que está lá no Silmarillion, que fala o seguinte, já que a grande onda seria também, além de ser um presságio do mal que chegou, também o fim e a queda do reino Númenoriano. E aí está lá no Akalabeth. E, por último de tudo, a onda que subia, verde e fria, e com penacho de espuma, escalando a terra, tomou em seu seio Tar-Mirel, a rainha, mais bela do que prata, ou marfim, ou pérolas. Tarde demais ela tentou ascender aos caminhos íngremes do Medeltarma até o lugar santo, pois as águas a alcançaram, e seu grito se perdeu no rugir do vento. Esse é o fim da nossa querida Miriam. Já foi um spoilerzinho para quem não leu os livros, No TT, gente, é muito difícil. É só spoiler. Não tem spoiler. E assim, esse final da Miriam está no Silmarillion. A gente não sabe se eles vão copiar, porque talvez eles não têm direito sobre o Silmarillion. Eles têm direito sobre os apentes, os seus anéis, e algumas coisas pinceladas dos pontos inacabados do Silmarillion. não necessariamente eles vão colocar esse fim para a Miriam, mas no livro é assim. Ela tenta se salvar subindo ali os Medeltarma na Montanha Sacra e tudo e não consegue. A onda chega e engane ela. E já na série, a gente está vendo ela naquele salão, está tendo uma celebração de um ritual Pensam das crianças. Pensam das crianças que inventaram ir para a série. E a onda vem e pega ela. Mas a grande questão da onda é essa. Olha o PH aí. Bem-vindo. Ele só tinha uma cena. Olha o homem, já começou aí. O homem já começou. Valeu, PH. Valeu, PH. Semana que vem, estamos aqui, hein? Já sabe. Grande abraço, querida. Então pronto, pessoal. A grande onda que está sempre presente na vida do Tolkien, no Silmarillion e no Silmarillion e no Sol dos Anéis também. Até porque o Faram é o personagem que o Tolkien falou que era o personagem mais parecido com ele próprio. Então por isso que ele escolheu o Faram para colocar a visão da grande onda chegando na Terra. E uma coisa interessante em um fato biográfico é que a gente sabe que o Christopher por vezes também teve esse sonho da onda. Eu acho que foi o Michael, não era o Christopher. Era o Michael. Era o Michael. É verdade, era o Michael. Inclusive, bem lembrado. Um dos filhos do Tolkien também tinha esse sonho. Era um sonho recorrente. Ele até diz, eu acho até que esse sonho eu herdei dos meus pais, mas eu não tive tempo de perguntar para eles se eles também tinham esse sonho. ele fala isso na carta. Mas ele sabe que o Michael tinha também esse mesmo sonho da onda chegando. Agora, uma coisa é inegável. A cena está perfeita. A forma como a onda arrebenta, como tudo desmorona, cara, você fala, isso é um CG excelência, cara. É o que você espera de quem tem dinheiro. Adorei essa cena. E pelo que eu vi aqui no chat, todo mundo gostou. e já espere isto, ou melhor, quando a onda for a verdadeira e não a visão da Miriel. Porque se a cena for assim, meu Deus. Quando forem quebrar o mundo, eu quero ver o dinheiro do Bezos sendo jogado na minha cara. Nas ondas. Nas ondas. Ficou linda, na boa. Ficou linda. Essa aí é a cena mesmo ou é arte conceitual? É a cena, né? É a cena. É engraçado porque ontem na live de easter eggs, o Sérgio falou dessa forma aqui, do mirante, mas o mirante é propositalmente em forma de quilha, ou seja, em forma de barco. Então parece que de fato a grande ilha ou esse pedaço, esse promontório é até um pedaço de um navio que está sendo engolido. Uhum. Tchau, 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 tchau.